Um fato também que chamou a atenção aqui na nossa cidade de Santo Andor da Platina, gente, ontem ali no início da noite aqui na nossa cidade, ali por volta, mais ou menos, não era nem início da noite, era umas 9 horas mais ou menos, um acidente, gente, grave, um acidente grave, certo, que terminou com um capotamento, inclusive, de um veículo aqui na cidade de Santo Andor da Platina. E as imagens para você na tela, você deve ter visto aí nas redes sociais já, certo, nos grupos da NPTV, inclusive, você deve ter recebido essa imagem no seu grupo. Colisão no centro causa capotamento de veículo em Santo Andor da Platina. O condutor do veículo Uno aí é o Paulo do Pastel, certo, do carro branco a gente não conseguiu identificar, porque a gente, na verdade, recebeu as imagens aqui no WhatsApp da NPTV. Olha só para você ver a situação, gente, e isso demonstrando apenas que é um cruzamento perigosíssimo, exatamente. O que falta ali, gente, todo mundo já sabe, né, uma lombada, um redutor de velocidade ali, certo, para ser colocado mais ou menos ali em frente, o mestre Langes ali. Para quem vem ali da 24, gente, não vim sem lei não, reduz aí, bem aí, reduz, e aí dá tempo de todo mundo passar tudo certinho e não acontecer mais nenhum acidente. Graças a Deus, ninguém se feriu gravemente, graças a Deus, né, e foram registrados aí, registrados aí, apenas danos materiais em mais um acidente que aconteceu aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina.